Música Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu fui criado igual dos erros dos mamados Mamei tudo o que tinha feito Desse jeito a minha mãe comprou um acabitinho Eu gosto de mamar no peito da acabitinho Eu gosto de mamar no peito da acabitinho Todos os prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu hein, que isso Não tem situação nenhuma Gaga, 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 o Gaga, 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 o Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Nossa, eu que canto mal Eu que canto mal Muito bem, salve rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Começando mais um Rock e Bola aqui no YouTube Bem-vindos ao nosso canal Aproveita aí, deixa aí o seu like Não esquece de deixar o like Se inscreva no canal aqui embaixo pra se inscrever Compartilha, vai lá no Twitter Dá aquela repostada bacana E é importante, galera, voltar a ser membro do canal Aliás, a live de membros sexta-feira foi espetacular Muito divertida 7,99 pra você virar membro do canal E ouvir um show de barbaridades, curiosidades Bastidores na nossa live de membros Toda sexta, às 18 horas 7,99, baratinho Volta a ser membro, você que tava no plano antigo De 4,99, pula pro 7,99 Não esquece não, e avisa o amigo Que é super legal a live dos membros Galera, pode comentar aí no chat como é que foi legal a live de membros Na sexta-feira E pintou o desespero, hein, dia 15 Galera não tá ajudando, não tá chegando É, não tá chegando junto 3.840 O nosso PIX Tá altíssimo Altíssimo Vamos chegar junto, galera Pra manter o canal Pra gente pagar aí Contadores Streaming ad Imposto de renda Enfim, uma série de coisas aí, ó Sócio popular Ponto popbola Arroba gmail.com Chega junto aí no PIX Chega junto mesmo Ajuda o canal aí Todo mês vocês chegam juntos Vocês colaboram Dão a força pra gente Sócio popular Ponto popbola Arroba gmail.com Beleza, legal Sexta-feira tem o papo de capial Vocês gostaram, né Sócio popular Ponto popbola Arroba gmail.com 3.846 É a nossa meta de hoje E vire membro 7,99 Boa tarde pra todo mundo Esta é a nossa meta Deixa o like aí, ó Se inscreve Compartilha Vamos começar falando do campeonato brasileiro Começou ontem Começou no sábado, aliás E quem venceu E começou muito bem Surpreendendo muita gente Foi o Vasco E venceu o Grêmio por 2x1 Careiros Boa tarde Atenção Vascaíros O Vasco nada Tudo Seis gostoso GOOOOOOL Aqui é o Vasco Aqui, tô aqui em São Januário Queridos e queridas Vascaíros e Vascaínas Muito equilíbrio e tranquilidade Nem 8, nem 80 Como eu vinha dizendo Mas o cara As pessoas Não podem ser Nem tanto os mensageiros Das desgraças Nem tanto os otimistas Aí Alucinados Muito equilíbrio Muita calma Nessa hora Talvez tirando 2 Ou 3 times Aí do bolo O resto Tá todo mundo brigando E o Vasco Está sim Brigando ali Talvez ali Por uma Pré-libertadores Uma libertadora Muita calma nessa hora Vitória maiúscula Com chum de cocão Agora eu quero deixar um recado Rapidamente Pra você aí Cocão É um Cocão Chupa vagabundo Tabe porra nenhuma de futebol Nossa Muito bem Olha aí Vamos salvar o canal Chuva de piques Chuvendo piques Chuvendo membros É Para dar alegria aqui para a gente Nesta segunda-feira É Thaís Cardoso Virou membro Parabéns Vai se divertir sexta-feira Quem não virou membro Não se diverte É Valeu Thaís Um beijo para você Vamos agora Começou já cedo A vergonha do Botafogo No campeonato brasileiro Vai Perdeu para o Cruzeiro Não ganha de ninguém O Botafogo Lopes Maravilha Boa tarde Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá sem som Tá mal igual o Botafogo Olha aí Tá mal igual o Botafogo Liga para o John Dexter Ih Sem som Ah Meu Deus Ah Tá xingando a gente Vergonha 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 Sem som e sem vergonha Não dá Fazer um programa sem som não dá Vai falar Pô Enche o saco Aí não dá esse estresse todo Daqui a pouco o Lopes tenta falar aqui Para falar Ei, eu odeio Pelo Jorge que ele não quer nem falar Tem nem mais desculpas É, tô achando É Eu acho que ele desligou de propósito É problema de propósito Bom, e ontem Começou já roubadeira, hein O Flamengo Venceu Ótimo Ajudaça da vitória Ajudaça da vitória Meu Deus, cara O Flamengo O Flamengo chegou O Flamengo chegou O Flamengo chegou Cabeça branca é um cidadão de bem O Flamengo é um cidadão de bem Muito boa tarde, boa noite A gente foi a melhor torcida do mundo A torcida do Megão Campeão absoluta de audiência aqui No Rockbola no YouTube Não está satisfeita com o time Realmente O time jogou muito mal A despeito de gramado ruim A despeito de violência do time do Atlético Goianiense Mas realmente eu acho que o juiz prejudicou Poderia ter expulsado o cara com 15 minutos de jogo ali Que deu um pé na cara do jogador do Flamengo lá Inacreditável como é que o juiz Nem amarelo deu Ele nem amarelo deu naquele lance Nem amarelo Acho que nem falta deu Acho que nem falta ele deu, gatinha Está vendo? Ela está prestando atenção aqui Então vencemos mais uma vez E como eu falei na sexta-feira Vencemos jogando mal E não vai ser todo dia O Flamengo precisa melhorar Muito Muito, muito Mas teve gente que não venceu, né? Teve gente aí que não venceu Ah, meu Ah, meu Pode voltar Teve gente que não foi ajudada pela arbitragem Oh, meu Não, meu Não, eu quero que o seu dica E quem que o seu dica foi ajudada Eu quero que o seu dica Ah, o texto tem razão Ah, já vai Ah, já vai Ah, o texto tem razão Depois o seu comento Ah, meu Oi, meu Ah, já vai Gabriel Praia Gabriel Praia virou membro do canal Temos falado do Gabriel Praia O cara virou membro do canal Parabéns, Gabriel Bem-vindo aí, galera Agora é 7,99 Ele é o do Ronald Rios Sabia? Lá no Pepino Ele tá lá no Pepino Vem, vem Vem pro Pico Vamos voltar pro Botafogo Agora que você tem vergonha Na estreia Não ganha de ninguém O treinador português arrumou nada Até agora Vai lá no Pepino Parabéns, Maravilha A Fogo Bota-Fogo Flertou com o empate Flertou com a derrota Acabou saindo com a derrota Repetindo as piores atuações Falarei muito disso aí Mas é só o início O importante é como termina Vai daí, Araújo Exatamente, a gente já viu como terminou O ano passado, o importante é como termina Ih, meu Deus Olha o Marcos Tem meu mar, eu não consigo Pobre dragão Acabou que a gente vai falar aqui da polêmica O Prajola O Flamengo podia ter vencido em 5 no primeiro tempo O Flamengo perdeu o gol pra caramba Fez um golzinho, tomou 2 gols em 3 minutos de jogo Boa tarde Atenção João de Deus Vem ser, vem ser, vem ser Sim Saudações, boa tarde a nobre e enorme torcitos e rapaz Poderia O goleiro deles Pegou tudo que podia e mais um pouquinho E belo chute O Flamengo teve uma atilharia Já que não chutava O negócio de não chutava contra o Flamengo Não chutava contra não sei quem Chutou, chutou bastante Fez, mas aí o professor Pardal O nosso querido Diniz inventou mais uma vez Anões na zaga E tomamos 2 gols de cabeça Era um apagão momentâneo de 10, 15 minutos no início do segundo tempo Mas aí a conta chegou Mas poderia depois, mesmo assim, tirar a diferença depois Ter ganho o jogo Mas faltou um bocadinho de pontaria E o cano Diz no Frajão Frajão Bem parece um negócio árabe Aquelas tendas Tenda Parece uma tenda árabe Pope bola Personagem ruim Na área Aqui eu vim botar o dedo na ferida Aqui ó Daí um salve aí para o Márcio Que tá vindo fazendo o programa aí No lugar do Frajola do Fluminense Graças a Deus Hoje não teremos o Frajola dormindo O Márcio é bom Ele tem potencial Agora o goleiro do Do Bragantino Pegou muito mesmo Pocacete Pegou uma cotovelada na cara ali Ela passei expulsa o cano Cotovelada não é nada não Cotovelada não é nada não Pode marcar nada Cotovelada não pode marcar nada Aqui ó Agressão né É É Ó Se não chover Pix Tem que chover Pix Tem que chover Pix Cara Se tu tá entendendo 3,846 Vou sair Igual o Carlos Alberto Sai quebrando o retrovisor Bicando o retrovisor Você viu Nunca Caraca Caraca o Carlos Alberto Perdeu ali Eu hein Saiu quebrando o retrovisor Não é dois Será que era um homem Ou será que era uma mulher Era ex-mulher dele Ex-namorada dele Ah Então explica muito Se fosse um homem Talvez ele Não explica não Não explica Se fosse um homem Talvez ele não fizesse isso Ah tá Entendi Ah é Talvez Vai bater o desespero na gente E a gente vai ter que quebrar retrovisor Aqui o público É que pariu Não Quebrar não Roubar pra vender Porque quebrar não venda nada É Não adianta Não adianta quebrar Tem que tirar Vai arrumar outra conta pra pagar Se o dono descobrir Vai arrumar outra conta Eu mesmo Cara Meu seguro de cama Já renovei Renovei em 12 vezes 12 vezes No cartão Acaba de me tornar membro Mosqueira E ao fazer o meu primeiro comentário Desculpa que estou bloqueado Aí fica difícil Quanto é bloqueada Canal do Mosqueira É a divulgação Você tá bloqueado Como é que ele tá Passando mensagem Tá escrevendo É Eu acho que ele não membro Porra nenhuma Bom Vamos começar com Com o Vato Não Tá explicado Pera aí Rapidamente Ele tá escrevendo Como Fabrício E o perfil O que ele tá falando Que tá bloqueado É o canal do Mosqueira Deixa eu ver aqui Vamos ver se tá mesmo Deixa eu ver Vou passar a lei Olha aqui Passa a lei Olha aí Olha isso O Vasco Mentira do bloqueio Que pra caralho Bloqueado Aí bloqueia Não tem o superchat Não vem o da membro É isso que ele viu Muito Muito Vamos falar do Vasco Essa bela visória Muito bem O Vasco Contraria Todas as previsões Inclusive do Mineirinho Que está na semana O Mineirinho O Vasco vai brigar ali Pra ficar ali No meio de tabela E olha lá O que acontece é o seguinte Eu entendo os jovens Eu juro que eu entendo os jovens Ontem por exemplo Na Vasco TV O nosso querido JP Escofano Também Com Tem um discurso Derrotista Pessimista O que justifica Obviamente Com um jovem Com 20 Sei lá 23 anos 22 anos 24 anos Essa idade Mais ou menos do Mineirinho Que não viu nada Se a realidade Não viu nada E traz aí Um ranço Obviamente Um ranço Nesses últimos Somente 20 anos Salva alguns momentos Ali Na Copa do Brasil Ali no Campeonato Carioca Algumas coisas ali Mas que não Não nos Não fez com que eles Realmente entendessem Agora O que que é o futebol O jogo de ontem O Vasco Como eu disse aqui Tiano dois Talvez três times Que estão melhores Estruturados Nesse primeiro momento Porque o campeonato É um campeonato É longo O campeonato Tem janela No meio do ano Que pode ser positivo Ou negativo Que pode chegar gente Como pode sair gente Pode mantelar equipes Etc, etc, etc Né Muita calma Nessa hora O Vasco está ali Brigando sim E digo Que o Vasco É melhor Do que pelo Pelo menos Dez times Nesse campeonato Pelo menos Pelo menos E aí vai ao encontro Até do que o Mineirinho Diz de meio da tabela Que eu sou um pouco Mais otimista Acredito aí Numa pré Quem sabe Até uma Libertadores da América Vasco Só te interrompendo aqui Da mesma forma Que você fala Quando o Vasco Perde Itamal Você fala Que tem que esperar Tem que Sim, claro O primeiro jogo Claro 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 Mas é exatamente isso Exatamente essa Essa questão Nem 8 Nem 80 É um equilíbrio É preciso ter equilíbrio Campeonato longo Como eu disse aqui Janela no meio do ano Equipes Que podem ser desmanteladas Equipes que podem melhorar Tem muita coisa Não dá pra gente O que dá pra gente Entender Que dentro de casa Tem que ganhar jovens Ponto Isso é um fato Independentemente De qual o momento Se é início Se é mês Se é fim Tem que ganhar O jogo O Vasco Fez por merecer Fez por merecer Fez no primeiro tempo Oi Eu queria saber Eu fiquei muito preocupado Com alguns times Com alguns times Como é o caso Do Grêmio Que o Renato Inclusive falou isso De poupar jogadores De jogadores Exaustos E tal Por conta do Campeonato Carioca E times Como o Vasco Que sentiram A falta de ritmo Embora tenham tido Um período maior De descanso Então eu acho Que é início É início De campeonato E o Piton Sentiu isso Aliás Não só o Piton Como o Galdan Os outros jogadores Principalmente Dos 25 Talvez Minutos Para lá Para o final Da partida O Vasco Caiu muito fisicamente O Grêmio também O Grêmio melhorou No segundo tempo Natural O Vasco Fez um primeiro tempo Muito bom E no segundo tempo Obviamente Que o Renato Gaúcho Mexeu no time E tentou ali Arrumar A sua equipe Para tentar Causar incômodos No Vasco E causou assim Mais ou menos Mais ou menos Não teve assim Bom lance O Grêmio Em cima Teve aquele domínio Territorial Mas objetividade Nenhuma Então o Vasco Fez um bom primeiro tempo Onde uniu Objetividade E domínio E controle Da partida E o segundo tempo Não muito legal Em relação Não respondi Respondi sim Eu estou atribuindo A essa questão De ele prender mais a bola Ao desgaste físico Que ele sentiu Fez um ótimo Primeiro tempo Aliás A gente vai E foi isso Abriu Agora Abri agora Essa visão É Muito melhor assim Frajola É porque Sabe o que O sol aqui Tem um outro Uma outra temperatura Entra muito vapor Entendeu E aí é isso Então assim Agora quarta-feira Já tem jogo Pegamos o Bragantino Que é um time fraco Bragantino é um time fraco Mas é um time de correria É um time de intensidade É um time de intensidade Correria Vai na força Vai na vontade Tecnicamente é fraco É muito fraco Mas é um time de correria E o Vasco Que cadencia Que olha Ali domina Quando cadencia Faz a distribuição E tal Posicionamento Dos seus jogadores Vai ter que ser inteligente Para vencer Essa partida E destaque absoluto Para o Cocão Para o Cocão Matheus Carvalho Acabou com o jogo ontem Aliás Vai em campo Muito bem Muito bem Matheus Carvalho Galdames E o outro menino lá Muito bem O esforço Muito bem Muito bem Não sei onde o Paê entra Porque o Rossi foi bem Por incrível que pareça O Rossi foi bem também Ele importa Ele importa Não sei Falava que ele ia embora Que ele ia para o Santos Depois falava que ele ia para o Goiás E ele apareceu como titular Então gostei muito do time Vamos ver onde é que o Paê entra A gente não pode contratar ninguém não Não foi o Santos É, não sei Eu acho que tomou Eu acho também que tomou Mas não sei Ninguém comentou absolutamente nada O Piton também Quase acaba com o jogo, né? Por quê? Ele segurou a bola dentro da área, porra Garrou Garrou e ele levou para casa É Ali Ali Houve um desvio Na cintura A bola bateu Primeiro que houve um desvio muito rápido Do jogador do Grêmio A bola bateu Ali na altura Da cintura dele E bateu no braço Couve, inclusive Essa interpretação O que é absurdo Foi o pênalti no Galdanis Que foi um negócio absurdo Que a menina do VAR Inclusive falou Já mudou de assunto Mudou de assunto Não, não, peraí Esse foi o pênalti O outro não foi Não, não, não Eu entendo o que eu disse A menina do VAR Você está falando A menina do VAR Falou o tempo inteiro Que o pênalti lá Foi pênalti Sim Sim Então Vamos lá Repito Não, não Repito o que eu disse Pode prestar um pouco A atenção Entender o que eu estou dizendo O primeiro lance O primeiro lance O primeiro lance O primeiro lance Que eu disse aqui Coupe uma interpretação Coupe uma interpretação Que foi da bola desviar Olha aqui Da bola desviar na cintura Desviou ele na cintura Do piton E aí você sabe Quando não é direto na mão Cabe essa interpretação Ela deu um desvio Na cintura No quadril do piton E vai no braço dele Cabe essa interpretação A moça do VAR falou Não foi o que a moça do VAR falou Melhor assim No primeiro momento Assim como Assim como Assim como O lance do pênalti Escandaloso Foi um bico do jogador Aliás O que eu vi de pênalti Sendo marcado assim O cara do Grêmio Dá um bico do Galdanis Que se antecipa Assim Uma pênalti claríssima E ela inclusive falou E também não foi considerada Também mudou Mudaram ali A ideia dela Resumindo 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 O que eu digo O que eu fiquei com a sensação Tanto no lado Quanto no lance Como no outro Eu fiquei com a sensação De que Os caras Se sentiram Principalmente o juizão Que é muito ruim Muito ruim O que ele inverteu de falta O que ele não Marcou de falta Para o Vasco Para o Vasco E marcou para o Grêmio O que ele fez de lambança É que ele Se sentiu Como é que eu vou dizer Se sentiu Pouco poderoso Sentiu Desprestigiado Se sentiu Sei lá o que ele sentiu Por ter sido Uma mulher Ali No microfone Falando com ele Isso Isso Aquilo Ele meio Deu uma cagada Que quem manda Sou eu Que eu não vou aceitar Uma mulher Me dando pitaco Eu fiquei com essa Juro por Deus Como eu fiquei com essa sensação Nos dois Juro por Deus Quero não acreditar nisso Quero não acreditar nisso É Eu fiquei Juro Se você Se você ouviu A maneira Como é que foi A conversa Né A conversa Eu fiquei com essa sensação Tem Tem Principalmente no segundo Principalmente no segundo Que ela foi bem enfática Logo desde o início Ela falava Porra nenhuma Porra cego Falou assim Não Quase isso Quase isso Quase isso Quase isso Quase isso Então assim Então o juiz Muito ruim Mas independentemente Do juiz Do Vasco Não precisou De ajuda Do juiz Para vencer o jogo O Vasco Venceu o jogo Independentemente Pênalti para cá Pênalti para lá O Vasco Venceu o jogo E venceu bem Merecidamente Porque foi 90 minutos Melhor do que o time do Grêmio Que também não é isso tudo É isso Alexandre Araújo É isso E a galera aqui Tem voz Fala galera Do Pop Bola Mosqueira aqui na área O negócio é o seguinte No Vasco da Gama É falta de dinheiro Ou incompetência Desde aí Do início Do mês de março O Vasco Está tentando A contratação Do Marlon Freitas Então se noticiou Marlon Freitas Emanuel Martínez E Kaique O Vasco Apostou em 15 milhões Já recebeu Três negativas Do Botafogo Perdeu Emanuel Martínez Para o Fortaleza Que o Vasco Propôs um empréstimo Para o bom jogador Emanuel Martínez Do América Já foi Já foi Então vamos para o Pix 3846 Sóciopopular.com Apibola Arroba Gmail.com Galera Tem que chegar juntos No dia 15 já Metade do mês Não baixou nada A meta Não baixou nem 600 reais Marlon Freitas Marlon Freitas É foda Marlon Freitas Olha aqui Vamos lá Vamos lá Hoje nós temos aqui Como sempre O nosso querido Jorge Luiz Da Silva Uma colaboração Para a queda da meta É a corrente da alegria Minha continência Os senhores que trazem alegria Né Ele que está sofrendo aí Parece de incontinência urinária Nosso querido Jorge Luiz Isso aqui Minha incontinência Ele é Ele presta Aliás Isso é um erro Né Tavares Para quem não sabe Não se bate continência Se presta continência Exatamente Exatamente E o Edevaldo Nós tivemos inclusive Eu tive na guerra E o Edevaldo Tirei né A Vaz Teve na primeira guerra mundial Eu tive na segunda guerra mundial Eu tive nas duas Na verdade É E vem aí a terceira guerra mundial E o Edevaldo Mas na primeira Você era comandado Por uma senhora A senhora que comandava o batalhão Né É É Era Era Maria Batalhão lá Não Ela não comandava não Ela comandava as festas Só Olha aí O Edevaldo O Edevaldo Júnior Diz o seguinte Araújo Percebi que passado mais de 20 anos de programa Você permanece de cabelo preto Qual o segredo? Seiva de mutombo? É a pergunta De Edevaldo É mutamba É mutamba O cabelo realmente Do Araújo Continua pretinho Mas tem muito cabelo branco do lado Ele pinta É igual o Tony O Tony diz que não pinta também não O Tony Platão diz que não pinta O Tony Eu desconfio que o Tony toma pintada Não é de hoje não Não é de hoje É Ele leva uma pintada de vez em quando Desde os anos 80 O Jeriza Mas o senhor defendeu ele no show Quando a menina lá chamou ele Me arrependo um pouco É Eu também me arrependo Devia ter explanado mais É mesmo É mesmo Olha o Eduardo Campos Virou membro do canal Que legal Vire membro também 7,99 Tem a live dos membros Sexta-feira especial Bom boa Bom boa Último Foi muito boa O Igor Castro Tá liberado Chute na cabeça Do coleguinha também Pergunta o Igor Castro Acho que é membro 21 É Isso aí não foi nada Isso era pra expulsar Atualizou a meta aí Caledos Baixou nada essa meta? Pode ver 3,876 Caiu aí o pouquinho Não é possível Caiu Calma você Calma minha gente A galera chega Vai chegar Devagar Devagar É A galera é assim A galera é dessa A galera vai devagarinho Vai com calma Sem pressa Que breu bem Vou lá Vani Esse aqui Vai mostrar aqui Calce Caralho Toda hora tu quebra um dente também Resina Toma um calcigenol Toma um calcigenol Sei lá Uma parada Porra Tá foda Toda hora um dente Pergunta é ela Não vai te indicar Maluco come um tomate Quebra o dente Um amendoim Quebra o dente Não tem O dente fraco É osso fraco também Daqui a pouco Quebra todo aí Na verdade é dente podre mesmo A gente já está Podre já Cinquenta e nove Cinquenta e nove Lá Não foi pênalti Uma hora de cinto 16 minutos Foi pênalti Dois expulsões Eu só pergunto uma coisa Os senhores Sei que os senhores Entendem muito de futebol Pode dar cotovelada na cara? Eu acho que pode aí Botaram um vídeo aí Inclusive que pode Esse vídeo que colocaram Ainda pouco aí Pode Foi tranquilo Mas é o mesmo árbitro? Não sei Não aparece aí É o mesmo jogo? Pode dar pesada na cara? Não Eu não sei Você tem que o beneficiado É sempre o mesmo O beneficiado É sempre o mesmo Isso eu sei O beneficiado Para tomar uma cotovelada Na cara Sempre o mesmo O beneficiado É sempre o mesmo Isso é um fato Isso é benefício Você tomar uma cotovelada E abrir a boca O pênalti absurdo É né Não, não O pênalti absurdo 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 Vocês podem falar Meteram a mão no Atlético Goianiense Vários amigos Foi Geral Mauro César O Marco César Marco César Pinheiro Ele falando E um cachorro cagando O que é isso? É a mesma coisa Para mim O cachorro cagando Ainda toma mais cuidado Porque você pode pisar No cocô do cachorro Agora o Mauro César Puta que maria Eu vou te falar Agora eu pergunto Os senhores Os senhores não me responderam Pode dar a cotovelada? Cotovelada Não Depende Depende de quem Para quem Exatamente Tem isso Depende Pode dar a cotovelada? Para algum Pode dar a cotovelada? Não Mostrar aí Depende A cena que pode A cena aí Que mostrado Pode A de ontem Por exemplo Essa pode 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 Ok Ok Essa pode 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 Você sabe Que o juiz deu falta Nesse lance Ou não? Não foi Mas tem que expulsado Não 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 Isso aí foi falta Você sabe disso Não Ou não Foi falta sim Eu acho que não foi falta não E ele também não expulsou Era para ter expulsado Como fez ontem Isso aí é a única coisa A única coisa Que pode ser questionada no jogo É a expulsão desse cara A única A si mesmo Isso aí é uma questão de interpretação Eu Eu acho que ele foi de propósito Ele chegou lá para trás assim Bum Foi mais ou menos o que o jogador do Vasco Fez com o Gerson Num jogo aí Flamengo e Vasco E nem falta o juiz deu Já ficou nocauteado lá no chão Ele nem falta Ele estava chutando O jogador do Vasco por trás Ele não viu Ele não viu o lance O VAR chamou O tuvelado Se aquele lance é no meio de campo O VAR não chamaria Só que Como foi dentro da área O VAR precisa chamar né gente Porque foi o tuvelado Abriu a boca do garoto Então não tem beneficiado nenhum Tomou o tuvelado na cara É falta É pênalti A única coisa Que pode ser questionado Mas ele não era para ser expulso Porra Até parece que ia adiantar alguma coisa Aquele menino lá no meio de campo Que deu uma pesada na cara do Ayrton Luca Era para ter sido expulso Com 15 minutos no primeiro tempo Primeiro tempo Tomou uma pesada na cara O Ayrton Luca Foi no caute lá Caiu no meio de campo Ficou lá estendido lá Teve que sair de campo Mas não deu nada Nem falta ele deu Nem falta ele deu Nem falta Deu Segue Segue lá pelota Segue lá pelota Os outros lances O lance do Pedro Porra Tem que expulsar Tem que expulsar Era o último homem Era clara E Claramente O Pedro ia partir para o Danilo Poderia perder Poderia perder Poderia perder Mas poderia fazer também Ficaria de cara Para o goleiro Provavelmente Provavelmente Não perderia aquele gol E faria aquele gol Foi o último homem Derrubado E também Pênalti não Foi expulso Bem expulso Bem expulso Virnei Nem 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 Estubiou Pá Na hora Expulsou Teve o pênalti lá Que o Babacamente O Léo Pereira Fez Inacreditável Aquilo ali Nem eu Nem eu Sou inocente Na linha Jogando na linha No gol Agarro muito Diga-se de passagem Foi um grande goleiro Infelizmente Não pude seguir carreira Estou aqui apresentando Rock e bola E lá de manhã Na JB Se tivesse seguido carreira Talvez estaria melhor na vida Não precisaria estar aqui Me indicando aqui Alguns centavos aí Da galera Não precisaria Mas Infelizmente Escolhi pelo lado errado Vim aqui Para comunicação E comunicação Não dá dinheiro Para ninguém Né gente Quer dizer Ninguém não Tem gente Para alguns Tem gente Que tem gente Tem gente Que está com dinheiro Fazendo coisa Até pior do que a gente Mas está com dinheiro Então Muito bem Pude escutar Aquele coro Da arquibancada Parecia até Que estavam gritando Zico Zico Mas não Era Nico Nico Que ele prefere Ser chamado de Nico A partir de agora Eu chamarei ele de Nico 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 Delacruz Fez um golaço Um golaço Estilo Zico Estilo Petkovic De bater na bola O goleiro Nem se mexeu Não tinha o que fazer O próprio Pobre do goleiro Assim como o pênalti Muito bem batido Pelo Pedro Lá no final Que deu a vitória Para o Flamengo A vitória Não foi incontestável Porque o Flamengo Não jogou bem Não jogou bem Não jogou mesmo Não jogou bem Mais uma vez No segundo tempo Apesar de ter chutado Mais até no segundo tempo Do que no primeiro tempo Jogou muito mal No segundo tempo Mais uma vez Mais uma vez Um a mais em campo O Flamengo Quase perdeu Quase perdeu Se não é aquele O jogador deles lá Que o juiz Beneficiou E mandou ele Mandou ele errar Mandou ele errar O negócio do pênalti O juiz Foi a culpa do juiz Aquilo Diz Mais uma vez Prejudicou lá O pobre do Atlético Goianiense Que botou até Nota de repúdio No jornal Dizendo isso Vai arrumar um time Para jogar Sem contar O que era O Serra Dourada Era um exemplo De gramado No Brasil Era o melhor gramado Do Brasil Nos bons tempos De futebol Cara O que é aquilo Parece um jogo De futebol de areia Aquilo ali Impressionante E não tem jogo Porque todo mundo Joga nos seus estádios Sabia Não tem jogo Mas o motivo Está bom O gramado Eu achei que não tinha Nada pior Do que o gramado Do Maracanã Achei Serra Dourada Deve ser isso Não tem jogo Não se trata Dubo Cuidados Aí ficou neto O campo horroroso O maluco Grande pra caramba Lá Dando uma retada No gramado Vocês viram essa cena O maluco gigante Com um baluco Parecia o torpe Poderoso torpe Lá Pudando uma retada É uma vergonha É isso aí É um detalhe Desfalque lá do Varela Que eu acho até Que influenciou O Varela Estava jogando um bom futebol Mas o Flamengo Já não vem Eu me arrisco a dizer aqui Que o último Tempo bom Que o Flamengo jogou Foi o primeiro tempo Contra o Nova Iguaçu Da decisão Da taça Do campeonato carioca Dali pra cá Venceu Venceu Mas não convenceu Do primeiro tempo Do Nova Iguaçu Pra cá Não convenceu Mais o Flamengo Apesar de ter vencido Apesar de não ter perdido De lá pra cá Já tá um bom tempo Sem perder Não sei nem quantos jogos 19, 20 Sei lá Que não perde Mas desde aquele jogo Do Nova Iguaçu Primeiro tempo Do Nova Iguaçu Segundo tempo Não foi bom não Mas o primeiro tempo Do Nova Iguaçu Foi muito bom De lá pra cá O Flamengo Não vem convencendo Não sei o que houve Não sei se o Tite Perdeu a mão Não deu pra ver Ontem nas imagens Se ele tá com a mão Lá no lugar Se não tá Eu sei que ele O Flamengo Não vem bem Tem que melhorar Demais Mas muita coisa Pra tentar Alguma coisa Diferente Do que foi 2023 Espero que o Tite Tenha na sua cabeça Vamos falar aqui de novo Apesar do desfalque Ali do Varela Que vinha jogando bem O Flamengo jogou Com um lateral esquerdo Ficou meio torto E tal Mas não justifica Não justifica Aquele jogo E apesar também Do time E eu tinha falado Isso aqui semana passada O time da Teleto É um bom time Não vai Neguinho vai Se cagar Pra ele procurar um time Em vez de ficar reclamando É bom time Entendi Agora Semana passada Eu falei Que o Atlético Goianiense Era um bom time Que os meus contatos Lá de Goiás Já tinham me passado Não tem contato nenhum Em Goiás Aliás gostaria De ir pra Goiás Porque Goiás é bom É bom Animado Vamos sentar nesse sofá Daqui a pouco Bora Pedir um café Já é Já é Já é Já é A galera A gente está ao lado Aqui Na verdade Belezinha Beleza Tranquilão A gente está aqui Tudo bem Tudo na paz A gente está aqui Peraí Na verdade Não Está um pouco Estou preocupado Com a gatinha Que está para Oh gatinha Olha lá ela Deitadinha Tomar um drink Pede a menina A menina traz o drink Pede Vou pedir Depois a gente Entra no sofá Ali E a gente Se masturba Isso é muito legal Isso é muito legal Esse momento De uma televisão Demorou? Valeu A TV aqui De 82 polegadas Olha lá Vamos lá na Mix É o Itava Vamos fazer obra aqui Vamos deixar a TV aqui E levar Vamos levar essa porra Beleza Vai aí Daí Está aqui Estão no mesmo ângulo Deve estar um sentado Na cola do outro Está aqui É Eu só não digo Quem está abaixo Não está aparecendo aqui Não Não Melhor não Respeita aqui a mãe Do menino O Branco Gonçalves de Oliveira É isso aí Olha o Penedão aqui Poucos likes Vamos likear E o Live Pix Garanto que a renda Vai aumentar Lá na Mineirinha Está rolando o Live Pix Eu estou tentando Arrumar um jeito aqui Está quase Está quase Não está difícil não Vamos fazer Ricardo Lages Ah então está Né Tava Por causa disso Tudo que você falou Então justifica todo o restante Que a arbitragem fez Né Qual foi o restante filho Não entendi Explica aí qual foi o restante Eu hein Foi pênalti Foi pênalti Cotovelada dentro da área É pênalti É pênalti O cara tinha que ter expulsado o jogador do Atlético Goianiense No primeiro tempo Não expulsou Todo Linha Perdimento Foi impedimento Não foi o ar Foi o VAR Que traçou lá a linha do impedimento Estava impedido Todo mundo viu Todo mundo viu E o Bruno Henrique Meu irmão O que que o Bruno Henrique se cortou Depois Arrebentou o lábio lá Não foi cotovelado Ele se machucou Se auto flagelou ali Bateu na boca Ah pelo amor de Deus Cara Ele não deu O cara não deu nem cotovelado O cara subiu E o Bruno Henrique Também dá uma cotovelada no cara Empurra com o braço Ele tá atrás Como é que ele deu cotovelada em quem Se ele tava atrás Você pode dar uma cotovelada Na tua costela Nas tuas costas É só você subir e fazer assim Como ele fez Olha o vídeo Que eu recebi Todo grupo dos populares Olha o que que os caras mandam aqui Dá uma olhada Olha o vídeo A pergunta é Vai ou não vai Aqui ó Vai ou não vai Não precisa Não precisa Não vai ou não vai O que que é isso cara É uma vaquinha É um dálmata né É um dálmata É senhor Meu Deus do céu Bom Mais um aqui ó Cabal absoluto Irretocável Periquitório Os comentários de Tata hoje Marvel on fire Tá dizendo aqui ó Valeu Guilherminho Fábio Estranho Virou membro do canal Obrigado Fábio Grande abraço pra você Valeu Fabinho Aos membros E Antes de não Essa mensagem eu vou guardar pra depois Aumentaram os membros aí Era o Jô Tá Vou fazer a checagem membral É faz aí depois Fazer a checagem membral Fala aí cadeiro Vamos ao Pix aí Tá feia a coisa Vamos ver aqui se a galera chegou O Pix O Pix O Pix O Pix Vamos lá Olha aqui nós temos aqui O nosso O nosso João Vitor Machado Coda O Coda Corrente da Alegria Saudações Vascaínas Valeu João Vitor Machado Vascaínas sempre chegando junto aqui Aliás Os vascaínas aqui estão sustentando esse programa Que eu fiz um levantamento Em primeiro lugar com mais Com mais doações O Vasco em segundo O Botafogo em terceiro Flamengo E em quarto lugar o Fluminense É que o ranking de doações Né Então a galera aí Que fala muito Mas chega pouco junto Fabrício Mosqueira É lamentável O que o senhor Lopes Faz comigo Qualquer comentário que eu faço Eu sou bloqueado Infelizmente ninguém faz nada Assim fica difícil Alguém poderia fazer Só um minutinho Alguém poderia fazer alguma coisa mesmo Por exemplo O próprio Por exemplo Poderia desistir E ninguém aqui gosta dele Isso é um fato Ninguém gosta E a pessoa está num lugar Onde ninguém gosta dele É no mínimo esquisito Mas tudo bem Eu se pudesse Bloquearia o Pix do Mosqueira O Luiz Cláudio Gonçalves Nosso Ticrói E o seguinte Ticrói das hoje Acho que o Flamengo e Vasco Tem que assumir o Maracanã Tricolor não tem torcida Diz ele aqui O Luiz Cláudio E ficamos por aqui Tá isso Deixa ele Ficamos por aqui Tá bom Tá difícil Tá difícil Marco Oliveira Mas Oliveira Foi o VAR que marcou E o VAR é o que? São padeiros? Faz parte da arbitragem, amigo Quase isso Quase padeiros Depende Pra que eles entregam A fornada Marcou e foi impedimento Ué É eu, hein Tá maluco? O Fred Fernandes Ele falou Seu papel de parede Isso aqui não é um papel de parede Isso aqui é real Olá meninas Tudo bem Ainda tô sem poder usar o YouTube Vou ver se eu resolvo essa semana Tá difícil ficar sem o aplicativo Mesmo O que que houve? Flamengo ganhou Miros Fizão Um apertado Sofrido Gol de falta do Tela Cruz Primeiro dele De Munte Se Deus quiser Vindo gol Sofremos um empate Ajustes Pro campeonato E um gol Na Passeia das Almas De pênalti Com um pênalti justo Porque é só olhar a boca do BH Pra gente ver Que Foi mesmo Foi feio Foi feio Flamengo no G4 Primeira rodada Vamos seguir em frente Beijos Saudações O Bruno Negres Tavares Pois são os outros que comemoram Primeira rodada Pois são os outros que comemoram O G4 Primeira rodada É verdade Pai da Sué Do lado dela tá dodói também Cheio Cheio de vírus Aqui o O BG Sampaio Renovei meu membro Invernizado pra vocês É delícia Ah o trabalho espionou Sobre os membros né A gente tinha aqui Antes da mudança Do plano A gente tinha 515 membros Tá Era um bom número Bom número É Chegou até 600 já Mas a gente tava com 515 membros Agora Tem uma alteração Mudança no plano A gente tá com 296 membros Ou seja Ela vai chegar 43% dos membros Não voltaram Voltaram Vai voltar 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 Vai lá Vai lá Ao vivo Abre Quem? De terno? Não Diz que a gente não tá em casa Papel na mão Com símbolo da república Não Quietinho 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 Texto ou não Começou com uma galera Você vê o Atlético Goianiense reclamando O Atlético Mineiro reclamando O cara do Grêmio reclamando Assintosamente falando em roubo Falando em jogo entregue E uma série de outras coisas Então Já começou o dossiê Mas não foi o boto dessa vez Não foi o Texto que começou não Foi o restante da galera aí Que tá nessa Inclusive o cara do Atlético Goianiense Falou Há várias coisas de outros clubes Me ligaram Caramba Então é isso O cara do Atlético Goianiense lá O jogador Falando Fomos roubados Os caras tem o juiz Tem um É isso Então assim Cadeia deles Verdúrio Não é o John Texto É o dossiê Já começou Mas não foi o John Texto Que começou Policiais Ah era na casa do lado Essa aqui Essa vizinhança aqui é foda Chegou o policial Mas era na casa do lado Ah Porque tá fechada a porta Que é uma barulheira do caralho aqui Porra É foda mesmo Mas eu acho que vai ficar legal Aqui Deixa eu te falar Então é isso irmão O dossiê começou Mas dessa vez O Texto não tem nada a ver não O que o Texto tem a ver É Que ele contratou Muito jogador bom Do meio campo pra frente Esqueceu a bateria Falou bateria Esqueceu a bateria A zaga Sistema defensivo Essa bateria aí Desafinada pra caralho Tarol frouxo É que tem Tem Só o de lá Tá com tarol frouxo Tá com tarol frouxo Tarol frouxo Escuta aí Porra mano E assim O esquema do Arthur Zorz É até muito bom Arthur Zorz Escreveu Ah tem esquema então É um esquema bem O esquema é bom Vários atacantes Vários jogadores habilidosos Na frente Mas pra esses caras Confirmarem o esquema Precisa ajustar bem a defesa Porque a defesa fica muito exposta Que no fundo No fundo você tem dois caras de marcação ali Que ontem era o Marlon Freitas Que saiu com 10 minutos de jogo Aí depois entrou o Tietê E o Gregory Que eu chamo carinhosamente de pior Marlon Freitas Marlon Freitas Marlon Freitas Marlon Esses caras Então é muito pouco E você Invariavelmente Você vai criar Inferioridade numérica No meio campo E o meio campo O Gerson tem a tinha de ouro Já me dizia No futebol Ciganha É na meia 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 Não é esse? Não Esse é outro O Gerson que dubla Essa parada Então é isso No meio campo Você não perde o meio campo E ontem aquele menino Matheus Pereira Do cabelo louro Desfilou o seu futebol Entendo Ali no meio campo Com tranquilidade Tocando a bola Sempre de primeira Dando velocidade Ao time do Cruzeiro Porque não tinha uma marcação Chegando firme Não tinha Pelas laterais Foi um suplício do caramba Que os caras Embora Volte Eles pararam de jogar Eles jogaram Faz o suplício Faz o suplício Faz o suplício Embora os caras voltem Mas não é a mesma coisa Eles não tem a característica De marcação Então você fica muito vulnerável A defesa O Lucas Eu vou chamar de Lucas Reiter Não é Lucas Halter É Lucas Reiter Que ele deixa a gente irritado Pra caralho É fraco Mostrou-se muito fraco A zaga do Botafogo Já tinha tomado um gol de lateral Contra a LDU Vergonhoso Que ficou igual um pateta Olhando pra cima E ontem também O terceiro gol Dos caras Eu acho Com um gol assim A bola pererecando Dentro da área E o maluco olhando Igual um demente Quer dizer bola Quer dizer bola Sabe? Então é fraco O outro caboclo Barbosa Com Z O maluco entrou Com dois minutos de jogo A primeira jogada dele Expulso Esse maluco É um completo doente mental Ele é sujeito A chuvas e trovoadas Ele é assim Eu nem acho ele bom zagueiro Ele é um zagueiro ok Mas é sujeito A chuvas e trovoadas Vai dar merda Óbvio que vai dar merda E o Halter é lento Toda vida Assim A bola quica na frente dele Ele se perde completamente Isso já aconteceu outras vezes Então O John Texel Que gastou uma prata Pensando no meio campo Para frente Esqueceu de Reforçar a zaga ali Coisa e tal Matheus Ponte Coitado 20 anos Coitadinho Deu até pena Sem dado pena De mim Que sou botavoguense E tenho que aturar ele Na lateral direita E dele também Completamente perdido Assim Agora Obviamente que o Jefinho Poderia ter passado Aquela bola Para o Júnior Santos E ele teria feito o gol Eu entendo Que ele fez a jogada Ele driblou Clareou Ele chutou para o gol Ia ser um golaço Mas ele poderia ter tocado Para o lado Para o Júnior Santos Que estava entrando Livre E ia aguardar O Júnior Santos Uma jogada linda também Uma assistência Se eu não me engano Do Hugo Sobra para ele Ele dá de letra O goleiro pega no susto Então ainda assim Quando eu falei No meu brilhante Destaque Como sempre Aliás o Acertiu Não está aqui Ah não O Acertiu está ali Depois eu vejo O Botafogo flertou Inclusive com a vitória Flertou com a vitória Flertou com o empate Quando no menos um Foi lá O Barbosa com o S O Barbosa bom Foi lá E empatou o jogo De crânio Flertou com a derrota Quando tomou o terceiro gol E tomou a virada Enfim Então o Botafogo Flertou Acabou ficando com a derrota Mas poderia ter matado o jogo Com 15 minutos 20 minutos No segundo tempo Em duas jogadas espetaculares Uma jogada bem trabalhada Que o Gilberto Santo Dá uma letra E o goleiro pega E essa jogada Que o Jefinho Poderia Eu entendo Eu fui centroavante Não fui um centroavante Foi um dos maiores centroavantes Que o Brasil não viu Eu entendo Que o atacante Ele quando Entra de cara Para o gol Assim E drible Dá aquela clareada Porra Dê uma clareada Tu vai querer fazer o gol Mesmo que o maluco Entra e grite Eu 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 O cara entra né Você tá ali mano Porra De cara Tu vai tentar Ele poderia A jogada Menos egoísta E mais tranquila Seria ele rolar Para o Dar uma rolada No Júnior Santos E o Júnior Santos Caravaca Ele tava entrando livre Ele era pra ter feito isso Então é isso cara Botar fogo Apesar dos pesares Apesar da deficiência defensiva Da fragilidade defensiva Que vem demonstrando aí Nos últimos jogos Contra o Júnior Barranquidia Barranquidia Contra a LDU E ontem É Criou oportunidades Mesmo assim Então é um esquema Que ele quer montar Com quatro atacantes Se movimentando Voltando pra marcar Maneiro Mas que precisa De muito trabalho E ele não vai ter tempo Pra isso Muito treinamento Até pra encurtar o time Deixar as Defesas mais perto Do meio campo Mais compacto Isso aí demanda tempo Pra chuchu Pra caramba E a beça E ele não vai ter esse tempo Quinta-feira já tem Campeonato Brasileiro Final de semana Não sei se sábado ou domingo Tem Campeonato Brasileiro E no meio da semana que vem Tem Libertadores Então Não vai ter tempo De treinar Então eu sugiro Ao Arthur Jorge Que ele faça O básico ali Dois volantes Uma meiuca ali E tal E três atacantes E a gente se protege ali E consegue jogar Com velocidade Criando oportunidades Alexandre Araújo Eu mando um abraço Para os amigos Do Flu Resenha Hoje à noite Vou participar do podcast Lá oito e meia da noite Tarde hein Tarde o podcast Deve acabar tarde também É Eu não consigo participar Do podcast essa hora Não consigo Lá no Flu Resenha Oito e meia da noite Quem puder Dá uma moral Para a rapaziada Lá no canal Fala só sobre Fluminense E só dar um jabá aqui Sobretudo hoje O André Werneck Parceiro lá da Mix Da Paradiso DJ Tá falando do mundo Dos DJs ali Várias curiosidades Sobre os DJs Seis horas Por que você não chamou Mola Por que você não chamou o Mola Que também é DJ Você não gosta Do Mola Não tem know-how Não tem know-how Não tem nome Mas beleza Sacanagem Vou contar uma coisa Para vocês aqui A final do Big Brother Isabela Isabelle Mateus E Davi Todos estão dando Inclusive eu E é o meu preferido O Davi Será campeão Mas eu aqui Vou falar para vocês Mateus O garoto Do Alegrete Alegrete Vem forte Vem forte E pode ser A surpresa Deixa eu ver no UOL Olhando o papel Ali do Lotto Ele tá anotando Tô aqui Tô anotando mesmo Tô anotando no jornal O que que foi Que a menina Eu não vejo O Big Brother Mas eu vejo Os cortes A menina se desesperou Ela foi eliminada Ela foi eliminada É isso? Não tem ninguém Que fala assim Ela fala assim Aquela 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 A minha vida Eu sou assim Não vou mudar Mas isso já tem tempo Não A Bia Essa é a Bia do Braz Já foi eliminada Mas agora Teve um negócio Aí que Ela se desesperou Ela ia direto Pro Zorra Total Sai de lá Direto pro Zorra Total A Alane A Alane é que saiu ontem Que é belíssima Diga-se de passagem E ela fala assim Não, muito pelo contrário Não, não vai fazer nada Bota na sua camisa Assim, ó O macete E colocar aqui, ó Mas você pode falar também Não tem problema não É, o Davi tá com 62 O Matheus com 25 E a Isabel com 12 É, mas poderíamos ter surpresas ainda nessa edição Vamos ver Ontem Tomara que não O grupo dos populares aqui Davi tá vencendo, é isso? 62 Os populares pediram a volta do vestiário Estão pedindo a volta do vestiário No Campeonato Prazer É, muita gente Cara, eu poderia até fazer num domingo à tarde Dia de semana No dia de semana à noite Esquece Não tem como fazer Porque meu horário não me permite O que que eles estão querendo? Vou ser muito sincero, cara Até pra ver o jogo No dia de semana é difícil pra mim Porque é tarde para caralho Não dá O que que eles estão querendo? Vestiário Vestiário Deixe o saco Aí pra não se aborrecer É melhor não ter Não, não é melhor não ler Não ler o comentário dele Finge que não tá ali É, mas ele aparece Ele tá ali Aí você bloqueia Você é taxado como ditador Logo eu Ditador Logo eu Logo eu Lino Fael Não consigo entender Se tu velada fora da área Falta vermelho Porque na área não seria mais Não precisa nem ser Com o velado Nem ser com o velado Bate um tapa na cara Assim, ó Protegeu Bateu na cara Sim, cara Falta Falta fora da área Por que que não é falta Dentro da área? Eles são assim Aquele lance ali Do Bruno Henrique Foi falta Sabia que foi falta? Eles acreditam Se fosse dentro da área Seria pênalti É, mas foi bem diferente Da cotovelada Cotovelada Que vocês estão falando Que foi cotovelada Do rapaz do Atlético Goianiense ontem Essa aí sim A do Bruno Henrique Era pra ser expulso Esse garoto subiu, porra Pra pular de cabeça, porra Subiu olhando tudo bem Subiu olhando pra trás Eu não tinha nem ela Pra soltar o braço Ele não subiu olhando pra trás Subiu olhando pra bola A bola tá vindo daqui A bola não tinha nem chegado ainda Nos caras Nem chegado Foi antes da bola chegar Eles ali É claro É óbvio né O Bruno Henrique Inclusive Protege-se Com o cotovelo Nas costas do cara também Isso não importa Se ele se proteger Se não tinha arrebentado a boca Porra Eu hein É bom Então tá bom O Fluminense O Fluminense Empatou com um bom time O excelente time do Red Bull Bragantino Bragantino Da terra da linguiça Que o Lopes gosta de dar muito Do Bragantino Não de linguiça É O Vasco Espero que não dê uma de balão japonês Começou muito bem Espero que não caia em seguida E falar em Botafogo Falar em Mãe de Maravilha Botafogo Botafogueou de novo E perdeu O Cruzeiro Um abraço a todos E Lopes Falou nada né Já falamos isso ali Isso aí é só um brilho Isso é pra entrar no domingo à noite Isso é pra entrar no domingo à noite É Falou nada Fala galera do Copibola Gil Martito aqui na voz Passando pra Falar aí ó Que tem um pulo lá na James Madureira Opa Peguei essas peças aqui Deram desconto maneiro Galera lá ouve o Copibola também Show de bola atendimento Show de bola loja Viu mesmo galera Um abraço Maluco Esse verde aí que eu falo Esse verde é sensacional É um verde completamente diferente Muito bonito É um verde verde né É um verde verdão Olha só Só pra gente Pra tirar qualquer tipo de dúvida Eu não sei se eu consegui Consegui né Pra gente tirar qualquer tipo de dúvida Se o cara realmente olha pro Bruno Henrique Dar a cotovelada ou não Tá Pra gente Ele não olha não cara Eu não me lembro Ele olha Henrique Ele não olha eu acho né Ele não olha cara Ele tá olhando a bola aqui Ele abre só os passos Olhando a bola né Ele pula né E o Bruno Henrique com o cotovelo ali ó Também ali no Cotovela onde cara Tá maluco Pacia do caboclo Olha lá Olha lá Baixa o braço do caboclo Ele tá abaixando o braço Cotovela onde Ele tomou uma cotovelada na cara Ele olha Ele olha Ele tá brigando Não ele dá uma cotovelada Ele nem Ele faz a projeção com o outro braço Ele nem faz Ele dá uma cotovelada É isso? Ele dá uma cotovelada Ele olha pro Henrique Você falou Não, não olhou Mas deu uma cotovelada Você falou que ele olha pro Bruno Henrique E dá uma cotovelada Não me enganei Mas ele deu uma cotovelada Não importa se ele olhou ou não Ele deu uma cotovelada Eu não sei no dúvida Não, não importa se ele olhou ou não Ele deu uma cotovelada Porque você falou que ele olhou Me enganei Mas que ele deu uma cotovelada Ele não deu uma cotovelada Aquilo não é uma cotovelada Ele não engatilhou e deu Ele tá pulando E o Bruno Henrique Deixa eu te explicar uma coisa Fora da área Fora da área, neném É falta, o jogo para e dá amarelo Tá, neném O que se pode questionar É a expulsão Mas isso é a interpretação do hábito Ele achou que foi proposital Agora, isso aí Fora da área É falta Para o jogo E dá cartão amarelo Às vezes dá cartão até vermelho Tá bom Precisa ser de propósito Sem querer Isso aí é parado Isso aí, inclusive Me irrita bastante Mas que para Para o jogo É falta Não precisa nem ser cotovelada Não Eles acreditam O bracinho assim O bracinho assim na cara É falta Não precisa nem ser cotovelada Não Eles acreditam nisso Só a mão Só a mão Eles acreditam nisso Tá certo Vai, caleiros Mitomania O nome disso aí Mitomania Acreditam na prova É mentira É patológico É patológico Não sou cego Não sou cego Não sou cego E não trata Outro braço Outro braço O outro braço Neném 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 Só o seguinte Tudo bem Vou te explicar de novo Não precisa dar cotovelada não A mão no rosto A mãozinha no rosto Neném Já é Já é falta E já para o lance Entendeu? Por que pode parar fora da área E não pode parar dentro da área Se parou dentro da área Se foi falta É pênalti Dentro da área Deixa eu só te explicar Tem um negócio ali Um quadrado São dois Fala aí Um grande E no meio tem outro pequeno Ali dentro daquele quadrado Quadrado não É um retângulo Ali é pênalti Falta ali dentro É pênalti Entendeu? Tá bom Tá bom Caleiros Nossa Só um segundo Só um segundo Pera aí Que tá abrindo o portão Tô fazendo a passagem Calma aí É É Fazendo a passagem Ao vivo Isso dá audiência Fazer a passagem Não é uma música em português não? Só sabe cantar em inglês? Pô Essa panela Tá toda encardida Tem uma panelinha melhor não? Bota outra Português Ah Agora que é português Entendi Entendi a piadinha Valeu Lopinho Saudações Botafoguense Tamo junto Léca do sangue Bom dia Batalha do barulho Pessoal Que bola Tua escola de jogador São o senhor Borrego Tavares Morreu Tavares Lopinho da maravilha Libertadores É pra poucos Entendeu? Libertadores Não é Taça Rio Analisa bem Mas eu Eu te amo Valeu Pra joalinha Tinha pouca gente mesmo Pra formar Pra formar Mosaico Tem que ter torcida Entendeu? Se eu fosse Flamengo Hoje fiz merda Lá de manhã Tomei até um esporrinho Lá do meu Do meu chefe Lá Fui de manhã Dei mole Lá Deixei um buraco Lá Depois da calcanhota Eram sete e pouca Da manhã Pequeno Ok Mas deixei Aí tomei um esporrinho Presta atenção aí Porra No serviço Que merda Vai Caleta Peraí Peraí Tô 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 Vamos lá Vamos lá O nosso último lido Tinha sido Tinha sido Deixa eu ver aqui O do Dicró Membro do próprio Dicró Depois do Dicró Nós temos aqui O Salindana Logo em seus comentários Como sempre São pífios Diz o Salindana Já o Laércio Ribeiro Lima Diz Engraçado Que ninguém comentou O lance da bicuda Na cara do Ayrton Diz ele Eu comentei Eu comentei E o Elias Tomás de Souza Não diz absolutamente nada Só deixa aqui Uma pequena e singela Contribuição Vamos atualizar Alô meus amigos Do Pop Bola Eu que Já cantei Muitas canções Belas Nesse programa Como o Cavaquinho Conhecido como Zeca Murmurinho Arlindo Cruz Credo Mas eu também Tenho outros dotes Eu sou Excelente Na cozinha Eu também sou chefe Chefe de cozinha Uma batata Eu tenho outros dotes Eu sou dotado Lindíssimo Gostosíssimo Mas Nos restaurantes Que eu já trabalhei Na França Na Espanha Eu sou conhecido Como Lambic Noir Lambic Noir Quando você ouvir esse nome No restaurante Saiba que sou eu Lambic Noir É bom esse nome Lambic Noir Chefe Lambic Noir Olha aí Que maneiro Muito bom Gostei desse nome Tomei um susto também Maluco Quando ele falou Que eu tenho outros dotes Eu falei Ih maluco E a câmera fazendo assim Lambic Noir Que isso A gente está interessado Tá fraco Deixa eu ver Baixou 3,800 Vamos baixar Para 3,700 Pelo menos Para dar um alívio Cone Já que está difícil Pagando 3,700 Alguém dá um de 10 reais Para baixar 3,700 Temos quebrado Alô Ficontinelli Tá difícil Né Fácil Calma Você está desesperado Calma Calma O Jay Caris Sempre assim Determinação Silva Atingiu a cabeça É falta E o Bruno Silva Virou mel Olha que legal Mais um membro Bruno Silva Bruno Silva Olha estamos chegando Já entraram 6 membros 7 membros hoje 7 membros Entraram hoje Que delícia né O Flajola Vamos falar do Fluminense Vai ter goleado 5,400 Pois é Conseguiu resolver A parte ofensiva O Fluminense chutou bem Chutou Bonito O chute do Samuel Xavier O chute do Marquinhos Chute bonito O próprio do Lima Que desviou Mas ok Andei E o Fluminense Martelou sim Mas o menino Cleiton Já foi convocado Inclusive Gaou muito bem Fechou Depois Se é o menino Do segundo tempo Aquele ex Vasco No primeiro tempo O Fluminense Ganhava mole Mas produziu Coisa que Coisa que O Mineirinho O galheiro falou A porra O Mineirinho Não entende nada De futebol Não viu Ele falou Que o ponto fraco Do Bragantino Era o goleiro Que o goleiro Era uma porcaria O Bragantino Contratou Porra Mas fechou Fechou o gol Fechou o gol Mineirinho Que tá aí no chat Sabe nada Quero meu queijo Porra Fechou o gol A torcida Fala Lopes Não, não O Mineirinho Fez uma O Roberto Rocha Até tá lembrando aqui Fez uma Transmissão Ontem do jogo Do Vasco Com outros companheiros Lá Que são irrelevantes Em relação ao Mineirinho Que esse sim Trouxe Foi uma Explodiu de audiência Lá Parabéns ao Mineirinho E os irrelevantes Lá Que acompanham o Mineirinho Tudo na aba do Mineiro O Mineirinho Falou isso comigo Inclusive Não, eu tô levando Os malucos lá Ficam na minha aba Que o bom sou eu Falou isso Falou comigo No privado Sério O bom sou eu Mais de 400 mil pessoas Assistindo A transmissão do jogo Parabéns ao Mineirinho Que realmente é bom E os outros São irrelevantes Daquele aqui Agora fica aí Disfarçando É bem a carinha dele mesmo Tá disfarçando o queijo Da gente Então é o seguinte Não era pra falar Por isso que ele tá falando Pera aí Que não era pra você falar É É Mineirinho e os irrelevantes É o nome do canal Procura lá Irrelevantes vascaínos Aí é dele Uma galera que é básica Mas que não tem relevância Zero Zero relevância Aí ele Tá fazendo só escada Só escada pra ele São os D10 Se bem que o D10 Se bem que o D10 é talentoso Fazer escada é difícil É difícil Mas no caso dos caras não Eles são irrelevantes mesmo É segundo o Mineiro Bom Então só pra fechar O Fluminense O Fluminense jogou muito bem Ofensivamente Mas aí nosso querido Mas aí nosso querido professor Padal Que inventa cada uma Há muita gente questionando Até que ele tirou o Samuel Xavier Recuou o Marquinhos Pra botar o Douglas Costa Eu entendi Essa eu entendi É só pensar um pouquinho O Marquinhos faz o lateral Quanto precisa E ele no ataque Tem dois pontas ali Um cortando pra dentro Outro fazendo nele o fundo Eu até entendi Muita gente não parou Pra pensar nisso Mas fica exposto Que eu ladei Ele tirou Ah não gente Não pode Olha a boquinha dele Oh que delíciazinha A boquinha Ah Não Fala Carilho Voltou Não não Tu falou aí Que ele trocou Ele trocou os pontas É isso? Não Não Ele tinha um ponta Que era o Marquinhos E o lateral direito Meu mel Não diga adeus Pior que tem um amigo Da minha mãe Que é o escorre Do Marquinhos Moura Marquinhos? É o que? Cabeleireiro? Marquinhos não Meu mel Não diga adeus O Marquinhos Moura Tem a pinta De cabeleireiro Não tem cara? Tem Marquinhos com Efer Marquinhos com Efer Marquinhos com Efer Marquinhos tem pinta De outra coisa Leblon Cabeleireiro do Leblon Marquinhos com Efer Aquele que faz o cabelo Depois eu boto o queixo Aqui do lado da mulher Pra tirar uma foto Assim Aqui Ó Vamos lá Então ele tirou esse senhor aí Que canta meu mel Ele não tirou na verdade Ele tinha ele na porta Aí Beleza Boa semana Boa semana Ele tirou o menino Esse O Samuel Xavier Botou esse menino aí Que canta de lateral Senão não termina o raciocínio Do Fluminense E aí botou o Douglas Costa E maluco Dois portas Ele não Não Marquinhos Não Beadeira Vocês não botaram Ele faz a lateral Ele faz a lateral também Ele faz a lateral também Agora Lá atrás ele errou muito Ele errou porque ele sabia Que o Martinelli Tem um metro e setenta e sete Aí bota o André Pra marcar com um metro e meio O Marcelo fechando O gol dos caras Com um metro e cinquenta e oito Não dá Não dá Tem que botar um zagueiro Acho que pra próxima partida Quanto Bahia Já volta o Manel O Manel da padaria Já vai voltar Já é um zagueiro mais Mais forte Mais alto Pra jogar zagueiro na zaga Porque o Fluminense Ganha muito na saída de bola Você vê que o Bragantino Não conseguiu achar A saída de bola do Fluminense Porque tinha o Martinelli Tinha o André Tinha o Lima Tinha o Ganso O Ganso, diga-se de passado Jogou um partidaço Não vai correr Não vai marcar Não vai dar combate Mas o que lhe cabe Ele jogou muita bola Achando espaço Dando passos rápidos Ligando contra-ataque Jogou muito bem Falta o que? Um gizinho no taco do cano Ele voltar um pouquinho Ao ritmo do ano passado E o Fluminense e Marcelo Cada vez mais aguentando mais tempo Acho que tá entrando em forma E pode Vai render Vai ficar mais tempo em campo O Felipe Melo também ficou um pouco mais Foi no sacrifício Porque não tinha Não tinha O zagueiro O Felipe Andrade Eu acho que poderia beliscar Mais tempo de jogo Talvez sair jogando Não sei E o Manuel voltando O Fluminense Começa a ter reposição de zaga Porque o Martinelli Não dá pra ser zagueiro Com 1,77m E tem libertadores aí Muitas jogadas pelo alto Vai ficar Aí perdeu 2 pontos Deixou escapar 2 pontos Apesar de ter martelado os caras Não errou Na marcação E o cara cabeceia justamente Entre o Martinelli e o Marcelo Dois anões Com muita bola Mas dois anões Então O Fluminense precisa rever Essa questão do zagueiro Procura um zagueiro Eu acho que Por já estarmos em abril O Mário Que é o pequeno príncipe Vai empurrar isso com a barriga Até a chegada do Thiago Silva Mas contratou errado O Antônio Carlos Que não serviu E não vai servir O Felipe Andrade Merecidamente Já passou até a frente Na 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 ordem de jogo Então Jogou bem Fez os seus golzinhos Poderia ter feito mais Se não é o menino lá Como a gente já falou Mas garoteou demais Espero que com a volta do Manuel Que já é amanhã Já tem amanhã O Fluminense contra o Bahia Lá no Bahia O Bahia Que é o jogador O time que tem mais Ex-tricolores Do Campeonato Brasileiro Tem o O Iago Tem o Baixinho Tem o Marcos Felipe Tem o Como é que é O nome dele era hoje O Biel O Biel Tava no Grêmio Tem o Iago Que é muito querido É um cara de grupo Foi embora Mas Pelo Pelo Enquanto ele é querido Ele nem deveria sair Tem o Marcos Felipe E tem mais Ah Tem o Vitor Eu acho que é o zagueiro Que tava aqui no Fluminense Inclusive eu acho que tá até emprestado Um joguinho bom De ver amanhã Lá na 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 Fonte Nova E espero que o Manuel Na zaga Pra dar uma segurança melhor Menino Araújo Porque o Fluminense joga uma porrada fora agora Ó É aí ó Nosso amigo Carlos Evanei Dia 28 de abril 18 horas no Imperato Aí ó Carlos Evanei Ó O governo oficial do Roberto Carlos Aí ó Aliás Final de semana Estive lá mais uma vez Pela 30ª vez No show do Sérgio Malandro E sempre muito bom Sempre cheio né Sempre lotado Com piadas novas Sérgio Malandro Espetacular Ele fica Ele se reinventa A todo momento É É impressionante Muito bom Malandro é fera demais Deixa eu ver se tem mais algum Superchat aqui Não Não tem O Velcro morreu é? Que Velcro? Ah Que esse cara Morreu nada Super Só digo isso Bom É 8 da noite Estaremos lá na Mix Com o Pop Bola Quem é que vai hoje? Eu Tavares e o Calheiros Tavares e Calheiros hoje 8 da noite Lá na Mix Mais cedo Fortaleza Olha lá o canal André Werneck Lá no Sobretudo E vamos falar da Jens Tavares Olha a Jens Gente é sensacional Cara Hoje Esse final de semana Estive em Cabo Frio Minha esposa foi Foi remar Lá em Cabo Frio Não era competição não O pessoal que se reúne Todos os finais de semana Foi lá pra Pra Cabo Frio Fomos pra uma pousada Na beira do canal Lá e do canal Eles foram remar Eu nunca entendo isso Fiquei logicamente Fiquei dormindo Dentro do quarto E ela remando Ela sai as 4 da manhã Pra remar Eu falei Os caras ficam puto comigo Falei bicho Remar é pra escravo Eu não sou escravo Caralho Aquela porra Aquele chicote Nas costas Remem 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 Porra Aí saiu 4 da manhã O querido Flávio Da estilo carioca Também acordava as 4 Pra andar de bicicleta Aquela de velocidade Lá no aterro Não Ele sai de manhã Pra surfar E aí é legal Pega ali Agora remar Remar é poda E maior galera Que vai remar lá E passaram um veneno Do caralho Sábado foi maneiro Mas domingo de manhã Passaram um veneno Do cacete Foram pro mar Lá o mar Tava batendo Pra caralho Cebinego chorando Cara passando mal Porra Falei Pô, isso é maneiro Pô, é maneiro Não é maneiro isso Vai me desculpar Mas isso Adrenalina É É Tudo branco A Tienza é sensacional Estava lá Final de semana Sempre de jams Sempre Os camisas fazendo um susto Caralho Onde se comprou Essa camisa Camisa maneira Aquela camisa Com temas de carnaval Com saborinho Com agogô Ele vai fazer Como escrito Diriri Sensacional Cara Sensacional Todas as camisas Que eu usei lá Em Cabo Frio Foram da James Fazendo muito sucesso Seja de noite Seja de dia Seja tarde Lá no negócio Da cervejinha Lá que a gente bebeu Dos petis Cabo Frio É muito legal Muito tempo que eu não ia Cabo Frio E fui vestido de jams Fazer propaganda E muito bem vestido Muito bem vestido Sempre elogiando Todo mundo elogiando As bermudas da jams As camisas da jams Só não usei Meia parte social da jams Que Cabo Frio Mas se você precisar Pra jola Tem Opas sociais Tem 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 Da melhor qualidade Porque a James Fabrica camisa Ué Minha loja Desde 2002 2002 Não vai ser 68 68 Que os caras fabricam camisa E fabricam a malha Que fabrica as camisas Porra Aí é sacanagem A qualidade é controlada Por eles mesmo Não tá indo Tem carro É espetacular E preço honesto Que é importante também Na qualidade ali Da camisa Com preço honesto É isso Aqui ó Vamos fechar o programa 534 likes 38 Podia ser mais 600 pelo menos Tem mais algum pixel Baixou pelo menos Um pouquinho mais Não Eu venho aqui Deixa eu ver aqui Atualizando aqui Atualizando aqui A galera sempre deixa Pra última hora Né cara É cara Muito hora Eu acho que ouça Cara Não tem aqui O Guilherme era hoje Atendendo ao chamado Do Ruru Então a gente vai fechando Aí ó Deixa eu ver aqui Deixa eu atualizar A meta 3804 3 3 796 6 Aí né 3 3 696 96 e 22 É a meta É a meta Para uma Esta é a nossa meta Tchau Até mais tarde Até mais tarde Valeu galera Até de noite Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Nossa senhora Eu que canto mal Eu que canto mal Não tenho distância Não tenho distância nenhuma Gá 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 O dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu hein Que isso Entendi esse grito É a vida É a vida É a vida É a vida